Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo, basta clicar no botão inscrever-se, beleza galera? Não esqueça do likezão, beleza? No videozão, certo galera? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Se puder ajudar sendo o mesmo, galera, eu vou ser muito grato. Beleza galera? Para ter benefícios exclusivos do canal Matheus Soriano. Bom galera, como vocês podem ver, eu já preparei aqui a mesa. Beleza? Vamos continuar com a nossa série de 1 Harry Potter, beleza? O vídeo de hoje, eu já fiz um vídeo para 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 jogadores. Hoje eu farei uma simulação para 9, galera. 9 pessoas, 9 jogadores, certo? Então, sem enrolação né galera? Vamos começar com esse jogo. Vai ser assim, tá? A direção do jogo. Vamos começar por esse cidadão daqui, certo? Então, vira, essa é a primeira carta. Bom, já vai começar com azul, né? A cor do jogo. Um 6, azul, beleza? Então, vamos lá. Esse primeiro jogador vai olhar. Vai ver aqui quais cartas que ele pode jogar. Ele já tem uma carta aqui da mesma cor, azul. Beleza? Então, a gente já põe essa aqui, beleza? Vamos lá. O segundo jogador, por sua vez, pode jogar o 5, azul. Tranquilo. Bom, esse aqui, vamos ver. Pode jogar o 2, azul. Tranquilo também. Esse outro, galera, vamos lá. Esse aqui, também. Tem o Coringa, mas também tem o azul, né? Deixa o Coringa para mais tarde. Deixa o Coringa para depois. Vamos lá. Esse aqui, tem 3 cartas azul. Tem o inverso, o mais 2 e o 1. Tá? Aí, ele já vai jogar aqui o mais 2, fazendo com que o próximo jogador, né? Compre duas cartas e não jogue. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar com a roda aqui. Bom, esse não tem azul, porém, ele tem o mais 2. Então, ele pode jogar, né? Então, ele joga o mais 2 e faz com que esse jogador aqui compre duas cartas. Certo? Vamos para esse aqui. Esse aqui tem amarelo. Ele também tem o mais 2, curiosamente. Mas, ele resolve jogar o amarelo. Beleza? Vamos ver esse. Bom, esse também tem amarelo. Então, ele já usa o bloqueio, né? E bloqueia esse jogador daqui. Então, passa para esse. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, ó. Ele não tem o bloqueio, mas tem amarelo. Tem a mesma cor. Então, ele pode jogar. Vamos lá. Passa para o próximo. Vamos ver aqui. Bom, ele não tem amarelo. Porém, ele tem o 5. Tem o 5 verde. Pode jogar tranquilamente. Ele tem 3 coringas, ó. Para ele aqui, né? Vai ser bom. Vamos lá. Passa para o próximo. O próximo, por sua vez, não tem verde. E não tem o 5. Então, ele tem que comprar, né? Ó, agora conseguiu uma carta verde. Ele joga. Vamos lá. Para o próximo. Esse aqui, por sua vez, também. Tem uma carta verde. Tem um coringa, né? E tem um 7 também amarelo. E outra carta verde. Aí vai de cada jogador, né? Tem essas 3 opções. Certo? Ele resolve continuar com a cor. Cor verde. Vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo, por sua vez, ó. Dá para jogar o bloqueio verde. Ou 3, né? Mas ele resolve jogar o bloqueio verde. Bloqueando esse jogador daqui. Certo? Então, passa para esse. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, ó. Tem um bloqueio azul. Então, ele vai jogar o bloqueio azul. E vai bloquear esse jogador daqui. Então, passa para esse. Vamos ver se esse aqui tem jogo, ó. Bom, ele pode jogar aqui as duas cartas de cor azul, né? Então, ele vai jogar o 4 azul. Esse aqui, por sua vez, galera. Também tem um 4 azul, ó. Coincidentemente. Tá? Vamos lá. Passa para esse. Ó, ele não tem o 4 e nem tem azul. Porém, ele tem os Coringas, né, galera? Então, ele vai usar o Coringa. Vai escolher verde. Tá? Para a cor do jogo. Jogou o Coringa 9 e 3 quartos, né? Ou seja, o próximo jogador vai ter que jogar uma carta de 1. É a 4 que seja verde. Ele tem o 1 e o 2. Mas não é verde. Então, ele compra. Ó, tem o 5 verde. Não pode jogar. Vamos lá para o próximo. O próximo vai ter que ser a mesma coisa, né, galera? Tem que seguir o que está aqui. Porém, galera, ele tem o Coringa. Então, ele pode rebater esse outro Coringa. Então, ele rebate e escolhe amarelo como a cor do jogo. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, ó. Vai jogar o inverso. Amarelo. Muda a direção do jogo, né? Volta para esse jogador daqui. Como ele jogou, volta para esse. Beleza? Esse aqui tem muitos amarelos. Ele joga tranquilamente. Joga o 7 amarelo. Esse aqui, galera, vamos ver. Ele pode jogar o 2 amarelo. Tranquilo. Esse aqui, por sua vez, não tem o 2. Nem tem amarelo. Mas tem o Coringa. Então, ele joga o Coringa e muda a cor do jogo outra vez. Escolhe verde. Tá? Esse aqui, vamos ver. Ele pode jogar o 9 verde. Tá? Vamos ver o próximo. Bom, ele pode jogar o mais 2 verde. Para dar continuidade à cor. Ou ele pode jogar o 9 azul. Tá? Aí vai de cada jogador. Cada jogador tem uma estratégia diferente, né, galera? Tem um pensamento diferente. Ele resolve jogar o mais 2 verde. E faz com que esse jogador aqui, né? Que é o próximo. Compre duas cartas. E não jogue. Beleza? Então, passa para esse jogador aqui. Bom, esse aqui, por sua vez, tem o mais 2 também, ó. Certo? E aí, galera, que vem aquela regrinha. Que pode se funcionar em alguns jogos e outros não. O que que acontece? O mais 2 é acumulativo. Ou seja, se tiver um mais 2 e você jogar outra vez o mais 2, ele passa a ser mais 4. E isso, como eu disse, tem uma regra, tá? Existem regras que isso são aceitáveis, né? Em jogos que são aceitáveis. E outros jogos não são aceitáveis. Aqui, eu vou deixar como aceitável, tá, galera? Então, como ele jogou, esse jogador daqui vai ter que comprar 4 cartas, beleza? Então, já compra 4 cartas aí. E não joga. Vamos lá. Vamos para esse jogador aqui, ó. Ele não tem azul e nem o mais 2, ele compra. Continua não tendo carta para jogar. Vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui, por sua vez, também não tem, ó. Não tem azul e nem o mais 2. Comprou? Agora tem azul. Joga. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui tem cartas azuis, ó. Tranquilo. Ele vai jogar o inverso. Azul. Ou seja, volta para esse jogador. Muda novamente a direção do jogo, né? Esse, por sua vez, não tem mais carta azul e nem o inverso. Então, ele compra. Continua não tendo. Não joga. Vamos para o próximo. Ó, o próximo, por sua vez, tem o inverso. Então, ele pode jogar o inverso e muda a direção do jogo. Volta para esse jogador daqui. Que agora, sim, ele tem duas cartas da mesma cor. Vermelho. Ele joga o 6 vermelho, beleza? Vamos lá. Passa agora a ver para esse, ó. Pode jogar o 8 ou o 0. Ele joga o 0. Vamos ver esse aqui. Esse não tem, ó. Não tem o 0, não tem o vermelho. Mas ele joga o Coringa e muda a cor do jogo para verde. Novamente. Vamos lá. Esse aqui não tem verde. Continua não tendo. Não joga. Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui também não tem verde. Agora tem. Jogou. Vamos ver esse. Esse aqui tem verde, ó. Então, ele vai jogar o inverso verde. Ou seja, volta para esse jogador. Que não tem verde. Então, ele compra. Continua não tendo. Agora, é verde esse jogador. Também não tem o inverso. E também não tem o verde. Ele vai comprar. Continua não tendo. Esse, por sua vez, tem verde. Tem duas verdes. Então, ele vai falar uno e joga carta verde, certo? Esse aqui, por sua vez, pode jogar o cinco verde. Ou um amarelo. Ou um azul. Tá? Mas ele joga o cinco verde. Vamos lá. Esse daqui, galera. Pode jogar o seis verde. É o único. Não tem o cinco de outra. Ah, sim. Tem o cinco amarelo. Mas ele joga o seis verde. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, pode jogar o três verde. Tá? E esse aqui é que tá cheio de carta, ó. Ele pode jogar várias aqui. Beleza? Aí, ele resolve jogar o mais dois verde. Só pra prejudicar o outro jogador. Que vai ter que comprar duas cartas. E não joga. Esse aqui, por sua vez, não tem verde. Tá? Mas ele pode jogar o nove três quartos, né? Que vai ter que ser do um. Ele vai escolher a cor. Ele escolhe azul. Tá? Vai ter que ser do um ao quatro azul. E ele não tem, ó. Então, ele compra. Continua não tendo. Esse, por sua vez, galera. Também não tem do um ao quatro, ó. Comprou azul. Não tem. Esse aqui, galera, era o nove verde. Ou seja, não dá pra jogar. Se o dele fosse um, do um ao quatro, verde. No caso, é... Que ele tinha escolhido aqui, né, galera? Azul. Ele poderia ganhar. Ele compra. Ó, ele já pode jogar o três. Então, ele continua tendo o uno. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, pode jogar o um. Azul. Vamos ver esse. Esse aqui... Ele não tem jogo. Não tem azul e não tem um. Ele compra. Continua não tendo jogo. Beleza? Vamos pro próximo, ó. O próximo também não tem. E aí, não joga. Vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui tem. Tem carta azul. Então, ele vai jogar o dois azul. Beleza? Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, pode jogar o dois verde. Esse aqui vai escolher... Vai jogar o mais quatro, né? O Coringa mais quatro. E vai escolher azul pra próxima cor. Bom, esse aqui compra um, dois, três e quatro, cara. Então, ele compra quatro cartas, né? E não joga. Esse aqui vai ter que jogar uma de cor azul, né? Vamos lá. Ele resolve jogar o seis azul. Beleza? Esse aqui é o nove, galera. Olha, esse aqui tá sendo azarado. Ele não consegue vencer mesmo. Então, ele compra e não joga. Se o dele fosse nove azul, ele poderia jogar e ia vencer o jogo. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, também não dá, ó. Compra. Também não tem como jogar. Vamos lá. Esse aqui, ó. Esse aqui não dá pra jogar. Então, ele compra. Também não tem como jogar. E o jogo não termina, né, galera? Vamos lá. Vamos continuar. O jogo tá acirrado aqui. Ó, não tem azul seis, nem tem azul. Ó, esse aqui já tem o seis verde. Então, ele joga o seis verde. Vamos lá. Esse aqui, por sua vez, vai jogar o mais quatro. E vai escolher o amarelo, como a cor predominante. Esse aqui vai comprar quatro cartas. Um, dois, três, quatro. E não joga. Esse aqui vai ter que jogar, no caso, né, a cor que ele escolheu. Amarelo. Ele tem amarelo, ó. Então, ele vai jogar o dois, mais dois amarelo. Faz com que esse aqui compre duas cartas. Bom, esse aqui, por sua vez, não tem amarelo, né? Ó, mas tem o coringa. Ele joga o coringa mais quatro. E faz com que o outro jogador compre quatro cartas, beleza? E não joga. Bom, galera, o jogo tá sendo bem acirrado, né? Ó, esse já tem amarelo, joga. Aparentemente, ninguém vai vencer aqui. Ó, esse pode jogar o nove. Esse aqui, por sua vez, pode jogar o coringa. E ele escolhe... Azul. Escolheu azul. Esse aqui vai ter que jogar azul. Mas aí vai jogar o mais quatro. E vai mudar pra amarelo. Esse aqui compra as três cartas e aqui acabou, né, galera? Bom, galera, tem vários critérios aí. O que que acontece? Como acabou o baralho, pode-se continuar, né? Mas aí... Ou então, vocês podem fazer o seguinte, pra terminar o jogo. Vocês vão ver aqui quem teve menos cartas em mãos. No caso aqui, foi esse jogador. Acabou o baralho. Ele só teve duas cartas. Ele é o vencedor. Pode-se fazer isso pro jogo terminar, beleza, galera? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Vejo vocês num próximo jogo, beleza? E aí eu vou ver se eu consigo terminar essa série de Uno Harry Potter. Tá? Com a simulação aí de jogos. Certo, galerita? Bom... Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser com 10 pessoas, né? E aí a gente termina a nossa série de Uno Harry Potter. Bom, vou ficando por aqui, galera. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.